E aí cowboy viado, longe de cada faz mais de uma semana, aqui você é macho né, mas a gente sabe da sua fama, anda pra lá e pra cá, com essa sua calça jeans, socada no rego, e ainda quer pagar de machão, monta no cavalo, e sai com o rabo todo empinado, ae cowboy viado Senta, eu sei que senta, ele senta Senta no cavalo só pra levantar o rabo E aí cowboy viado, chapéuzinho dobrado, e aqui no rodeio, cheio de querer ser pião Vive ela na calça, engraxa seu sapato, e paga de machão Ae cowboy viado Senta, eu sei que senta, ele senta Eu sei que senta, ele senta Eu sei que senta, ele senta Eu sei que senta Senta no cavalo só pra levantar o rabo 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 Lady E aí cowboy viado, anda de picape, com o chifre colado no capô, com a carroceria cheia de macho Enquanto isso lá em casa, a patroa só com o ricardão Ae cowboy viado Senta, eu sei que senta, ele senta Eu sei que senta, ele senta Senta no cavalo só pra levantar o rabo Lady E aí